Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. Duas criando-se à direita. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL